Então vamos lá, versão exclusiva Transcontinental, levanta a mão, alegria total Bate na palma da mãe e canta assim Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Toma lê-lê, toma lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê Pra que ficar dando moral, pra quem não me quer Não tá nem aí, se não me quer Vai na fé, do mesmo jeito que eu fui de você Posso ser de quem eu quiser Pra que ficar dando moral, pra quem não me quer Fica de ninguém, se não me quer Vai na fé, do mesmo jeito que eu fui de você Posso ser de quem eu quiser Só pense no carinho e no amor que eu te dei No quanto fui fiel, no que me dediquei Nada adiantou, você me bagunçou Vacilou, nem ligou, demorou Chegar de caô, já fui de você Tá vendo agora o que perdeu Com essa marra que tu tem Enquanto você mete o pé outra vez É, já fui de você Agora quem não quer só eu Tá vendo agora o que perdeu Com essa marra que tu tem Enquanto você mete o pé outra vez Pode! Lelele, lelele, lelelele, lelelele, lelelele Bate na palma da mão Lele, lelele, lelelele, lelele Toma, lelele, toma, lelele Toma, toma, lelele, lelele Me ajuda aí! Pra que ficar dando moral? Pra quem não me quer, não tá nem aí Se não me quer, vai na fé do mesmo jeito Que eu fui de você, posso ser de quem eu quiser Pra que ficar dando moral? Transcontinental Fica de mim, quer se não me quer, vai na fé Do mesmo jeito que eu fui de você Posso ser de quem eu quiser Só pense no carinho e no amor que eu te dei Quando fui fiel, o que me dediquei Nada adiantou, você me bagunçou Vacilou, nem ligou, demorou Chegar de caô Já fui de você Já fui de você Tá vendo agora o que perdeu? Já fui de você Com essa marra que tu tem Enquanto você mete o pé outra vez Já fui de você Agora quem não quer é só eu Já fui de você Tá vendo agora o que perdeu? Já fui de você Com essa marra que tu tem Enquanto você mete o pé outra vez Vai! Bate na palma da mão Toma, lelê Toma, lelê Toma, lelê Toma, lelê Toma, lelê Toma, lelê Lelê Tchu, 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 tchu Ah, 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 oh, yeah Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Balança, balança, balança Vamos cantar o Lê 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 mais gostoso do Brasil Bora lá! Do Lê 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 Do Lê 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 Do Lê Lê Do Lê Lê Do Lê Lê Do Lê Lê Vamos que vamos, que vamos, vamos Com a jantinha de curtidos, parça Tem um dia certo da semana que ela não embaça Vamos que vamos, que vamos, vamos Que a pejusa já tá na medida Tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem batucada, toda essa piada Vou chamar que eu já vou, cola que eu já tô, até acabar Só dá madrugada, senhora macada Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Palma da mão, não tem jeito, eu sou assim, vai! Junto o gelo e o pagode é Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer o quê? Nossa vibe, você não vai esquecer Transcontinental Não tem jeito, eu sou assim Sou assim Junto o gelo e a rapaceada Junto o gelo e o pagode é Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe, você não vai Joga a mão, joga a mão! Lê-lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê Oh, 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 oh Lê-lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê Oh, oh, oh Tão que vamo, milaguarda 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 Meio dia certo na semana Que ela não embaça Tão que vamo, que vamo, que vamo Vamos que a pejusa já tá na medida Eu tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem batucada, batucar, confesso de atalho Pois chama que eu já vou, cola que eu já tô, até acabar Só tá batucada, senhora batada E eu vou ficar aqui Quem é inimigo do fim, bate na palma Não tem jeito, eu sou assim Só tá batucada, senhora batucada Toda hora com essa risada, já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Eu amo minha rapaziada, já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Joga a mão, transporte verdade No lelele, no lelele, no lelele Oh, oh No lelele, no lelele No lelele Oh, oh Quem gostou dá um grito Saída é? Tá com dinheiro Graças a Deus Que dia foi esse? Transcontinental Caraca mulher, que dia que é isso? Caraca, mulher Põe um vagodinho só pra relaxar Sol, praia Abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde E aí? E os meus guerreiros, tá tudo armado Hoje eu tô naquele pique de mulher que doido Quem curte a trans, bate na palma e canta E quando eu tô assim, essa é uma aventura Tira a mão de mim e me segura Cola comigo Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, essa é uma aventura Tira a mão de mim e me segura Cola comigo Hoje eu vou me jogar Caraca, mulher Que dia, que isso? Põe um vagodinho só pra relaxar Sol, praia Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher Põe um vagodinho só pra relaxar Sol, praia Abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde E aí? E os meus guerreiros, tá tudo armado Hoje eu tô naquele pique de mulher que doido Pra acabar legal Bate na palma da mão Transcontinidade E quando eu tô assim, essa é uma aventura Brasil em primeiro lugar Ninguém me segura Cola comigo Eu tô no fim E quando eu tô assim, essa é uma aventura Tira a mão de mim e me segura Cola comigo Eu tô no fim Hoje eu vou me jogar Caraca, mulher Que dia, que isso? Põe um vagodinho só pra relaxar Sol, praia Boa volta pra casa pra vocês Obrigado pelo carinho Obrigado Patrícia Obrigado Transcontinental FM Obrigado Banda do Poder Tamo junto Tô com saúde E aí? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Muito obrigado por cada um de vocês Aceitar minha música E aceitar a minha energia pra tua vida, tá? Tô com saúde Tô com dinheiro Não tem nada mais gostoso na minha vida Que receber esse carinho de vocês Muito, 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 muito obrigado mesmo Obrigado a Transcontinental E que delícia é ser pagodeiro Tô com saúde Tô com dinheiro Falando em Deus Pra acabar vamos dar toda a honra e toda a glória Quem realmente merece barulho e merece aplauso Tô com saúde Tô com dinheiro E o resto a gente corre atrás Obrigado Trans Caraca, moleque que te fez Fiquem com Deus Brigadasso pelo carinho Solta, a biquíni da baia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque que te fez Que dia, que dia Só pra relaxar Solta, a biquíni da baia Abra uma gelada só pra refrescar Tô com saúde Tô com dinheiro Tô com dinheiro Uhul!